Voltando no assunto lá, que eu ia falar e esqueci. Falando dos nichos da esquerda, que a gente tem, dos mimizentos de hoje em dia. Antes de vir pra cá, eu falei, pô, vou dar um trato no cabelo, né? Tá bonito, você tá bonito, cara. É porque fazia tempo que eu não cortava o cabelo, fazia uns dois meses já. Exato, mas tava feio. Aí, cara, eu cheguei na Barbaria, eu gosto de cortar ali na Barbaria do... Que tem no mercado ali, perto de casa do festival, e lá é a Barbaria Club, o nome. E embaixo tinha um slogan, falava coisa de macho. E eu cheguei na Barbaria hoje, e o slogan não tava lá. Só tava a Barbaria Club. Aí eu cheguei, tava cortando o cabelo pro cara. Eu falei, cara, por que tiraram o negócio coisa de macho, escrito ali embaixo do negócio? Ah, cara, veio duas feministas aí, velho, começaram a fazer barraco. Mas não é coisa de macho a porra da barbaria, cara? Mas as duas meninas foram lá... Mas elas nem são macho? Elas queriam cortar o cabelo. Isso aí é o quê? Isso aí é macho-splaining? Porra, é essa? É. As duas meninas chegaram lá... Macho-splaining. As duas meninas chegaram lá, falando que eles queriam cortar o cabelo. Eles falaram, não, a gente não corta o cabelo de mulher e tal. Ela, qual que é a diferença dos meus cabelos, dos cabelos dos homens? Isso é machismo. Não, você tá de saco, isso não é possível. Meu Deus, cara. Aí elas foram lá, fizeram um escândalo. Aí foram no Facebook, na página da Barbaria, fizeram outro escândalo. Caralho! O pior é que é um filho da puta que, cara... Comprar esse escândalo, né, mano? Aí a dona foi lá e, tipo, pra evitar... Pra evitar a merda... Porque, veja, tem que pagar aluguel, né? Tem que pagar isso aí. Não, o engraçado é que, tipo, se eu chegar, por exemplo, num salão de beleza lá, que só vai mulher, por exemplo, cortar o cabelo. Eu não posso cortar o cabelo. E será que não tem um bilhão de slogans? Menor de pau, cara. E será que não tem um bilhão de... Não, não tem estética, por exemplo. Não tem casa de estética só de mulher, por exemplo. Então, deve ter uns slogans, assim, o lugar da mulher. Deve ter. A mulher bela. Não, mas é isso, cara. O lugar da princesa. É o... Esses esquerdistas mimizentos de hoje em dia. Mas é porque eles estão... Eles acham que estão fazendo algo moral e ético e justo. E achando a sociedade. Quando, na verdade, estão aproveitando uma... Uma cena que eles criam pra ter essa dinâmica de poder deles e obrigar pessoas que eles não conhecem a se adequar ao que eles pensam. E isso é democracia, não é opinião deles? Porque é democracia... É democracia, porra! É quando você pensa igual a mim. Exato, né? Se você pensar diferente de mim, você é fascista! Mas... Você pode pensar igual a mim pra ser democrático. Mas isso é pros dois lados, você concorda? Ah, com certeza. Tem louco pros dois lados. Tem louco pros dois lados. Mas o que mais vem irritando o brasileiro... A maioria da humanidade é de idiotas. O que mais vem irritando o brasileiro nos últimos anos, digamos assim, é justamente o crescimento desse politicamente correto, desse crescimento que tá tendo... Mas isso não é só no Brasil, né? Ah, não. Isso é no mundo... No ocidente, no ocidente. No ocidente inteiro. Por quê? Por que que essa merda tá crescendo, mano? Quem que tá fazendo... Por que que essa merda tá crescendo, Burgão? Ah, mano, é George Soros, o globalista, mano. Vamos falar, vou dar uma... Vou dar uma de Olavete aqui, também. George Soros, o globalista, o dominante. Tu é das teorias da conspiração? Já, já... Assisti muitas aulas do professor Olavo, digamos assim. Mas, lógico, eu acho que é muita coisa ali... Cara, eu achei muitos vídeos do cara e tem muita coisa legal lá. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal, só que... Eu acho que tudo tem um limite, assim, pra você extrapolar. Eu acho que, tipo... Acho que o princípio... Às vezes ele... Às vezes não. Frequentemente ele... Ele extrapola. É, eu também acho. O principal defeito de um ser humano... Além da ciência, chega nas conspirações. O principal defeito de um ser humano é acreditar que ele tá sempre certo. Sim. Tá ligado? Você não pensar... Você não admitir que você pode estar falando merda em algum momento da sua vida... Sim. É bad vibes. Porque você se coloca numa posição sempre de superioridade... E isso atrai algumas coisas como... Por exemplo, as pessoas começarem a ver que você não é isso aí tudo que você tá falando na real. Tá ligado? Isso tá acontecendo pra caralho com o Nando Moura agora. É. Mas o Nando Moura... O vagabundo tá caindo, matando o Nando Moura. Porque assim... Só o público dele acreditava que ele era o que ele era. Tudo bem. Tudo bem. Só que o público dele é... Você vai falar dele e vai fazer um vídeo de resposta. Como ele chama isso aí? É um vape? É veipe. Veipe. É. Porque dentro da comunidade que usa isso aqui, tem todo um... Um preconceito ao contrário que ele fala errado as palavras. Você não pode falar errado. Tipo, não é fuma... Não é fumaça. É... É vapor. Ah, tá. Não pode falar de fumaça. É vapor. Não é vapor. Vapor é o cara que usa o vape. Entendeu? Eu sou vapor. Entendi, entendi. Mas quem vem aqui do Flow é um flower. Sabia? Diazou que deu esse nome. Ele falou que era um flower vapor. Nos canais e nos caras que faz isso aqui e tal, o pessoal todo tipo, não pode falar isso. Entendi, entendi. Mas tu tava aí falando que tu fumava hardcore. Sim, sim. Fumava na duas das lives, inclusive. Tu começou a fumar com quantos anos? Comecei acho que com 19, 18. Que merda, hein, cara? Já começou velho. Eu fumei uns 10 anos. Aí, eu larguei o cigarro graças a esse negócio aqui. Tipo assim, no cigarro você tem 4.700 substâncias tóxicas. Isso daí é só nicotina e um... É, isso aqui só tem a nicotina. Então só tem uma. Mas essa solução é feita de quê? De açúcar? Não. É propileno, glicol e mais um negócio que eu não sei. Que não tem nenhum efeito no corpo? Ele entra e sai? Foda-se. Quem sabe? Entendi. Daqui 30 anos a gente descobre. Entendi. Talvez menos, se eu morrer. Se você morrer nos próximos episódios. Caralho, entendi. Mas, segundo os estudos que saem aí, o vape é 97% mais seguro que o cigarro. Tipo assim, faz mal, entendeu? Mas, tipo assim, faz mal porque é nicotina ou porque você tá... Faz mal porque tem a nicotina e porque tem os outros três elementos aqui. É, açúcar no pulmão, será que não vai cristalizar? Não é açúcar, caralho. Não é doce o bagulho. Não é uma torta. Tem umas paradas que é doce pra caramba disso aí, né? Apesar de que isso aqui chama torta de maçã. É o sabor desse... Tem gosto de café, porra. Como assim, torta de maçã? Aí é legal isso aí, mano. Não, é torta de maçã o saborzinho. Aí, tipo assim, a galera tá fumando isso aí pra parar de fumar, entendeu? Você larga o cigarro pra fumar isso aí. Ah, mano, eu sou super a favor, mano. Mas, tipo assim, a galera... O que manda raiva é nego chegar no meu canal, né? Chega lá, tô fazendo a live, tô fumando. Aí a galera, ô, Brilhão, eu sou iniciante, posso começar a fumar isso aí? Eu não fumo só... Por que você vai fumar isso aí se você não fumar nada? Pelo amor de Deus. Continua não fumando numa hada, seu imbecil. É. Isso aqui é pra quem quer parar de fumar. Seu idiota. Ah, eu vou... Posso ser advogado de diabo aqui? Isso aqui é pra quem quer parar de fumar. É pra quem já fuma e ele quer parar de fumar. E o cara que quer aquela injeçãozinha de nicotina e não quer o cigarro? Por que o cara ia querer injeção de nicotina e nicotina não dá barato, velho? Ah, dá barato, sim. Não dá, não. Dá barato, sim. Dá uma controlada na ansiedade. Dá barato, sim. Dá nada. Eu fumo isso aqui e como igual um cavalo, velho. Isso não funciona. É mentira isso aí. Você não existe. Não, mas imagina se você não fumasse e você comeu o dobro, talvez, hein? Nicotina não dá nada. Não dá nada. Cara, porque eu fumo de vez em quando, tá ligado? Esse vape aí, por exemplo. Eu, por exemplo, eu dei uma tragada agora e já sentia um negocinho assim. Meio que o cigarro me deixa tonto. Um pouco tonto, tá ligado? Pra você, foda-se. Eu imagino hoje em dia essa porra aí dessa nicotina, esse pouquinho aí. É pouco que tem aí ou é bastante? É pouco, é pouco. É um dos menores que tem uso. O que você sente quando você não fuma? Eu sinto vontade de fumar. Pera, tá bom. Mas, assim, se você continuar sem fumar, mesmo com a vontade de fumar? Pô, é mais uma coisa que você tá com fome. Sabe quando você tá com fome? Sério, cara? É assim? Não, não é assim, mas é parecido. Tipo assim, você tá com fome, aí você tá com vontade de comer. Fica mais ansioso ainda. Aí você fica pensando em comida. Nossa, que vontade de comer. Nossa, que vontade de comer. Aí você... Nossa, que vontade de comer. Passa dois minutos, putz, que fome. Nossa, que vontade de comer. Você não consegue pensar em outra coisa. Quando você é viciado em cigarro, é a mesma coisa. Passa duas horas que você fumou, começa a te dar uma vontade. O seu corpo começa... Parece que o seu pulmão começa a faltar ar. Caralho. Então, fisicamente, você sente alguma falta de ar? É, eu me sinto incomodado. Eu fico com o ar... Parece que o pulmão tá pedindo assim, me dá, me dá. My precious. My precious, entendeu? Caralho. Aí eu não consigo pensar em outra coisa. Eu só fico, meu Deus, eu tô com vontade de fumar. Eu tô com vontade de fumar. Eu tô com vontade de fumar. Eu só penso nisso, entendeu? Aí você vai lá e fuma e aí, tipo, você sente aquele alívio. É a mesma coisa que você tá com uma vontade, sua bexiga tá estourando de mijo lá. Você precisa, meu Deus, eu quero mijar, eu quero mijar. O tempo todo você... Você tá ali. Aí ela é semelha e você fala, nossa, que alívio. Então, se você for o tempo sem fumar, você sente alívio. É aquele alívio que dá, entendeu? No corpo, assim, relaxa. Você fumou o dia inteiro? Por quê? O dia inteiro. Caralho. O dia inteiro. Se eu passo uma hora sem fumar, por exemplo... Para você, foda-se. Foda-se que eu fumo. Tu se incomoda com isso? Ah, foda-se. Igual quando eu fumava só cigarro. Eu tinha até uns comandos na minha live que a galera reclamava bastante. Pô, para de fumar! Não sei o que lá. Que antes, até março do ano passado, eu só fumava cigarro. Eu fumava em live. Tava lá jogando pro IBGE, matando a galera e fumando aqui. Cigarrão mesmo. Aí a galera chegava e ia calar. Pô, para de fumar, não sei o que lá. Quando era cigarro, era muito... Eu fumo. E daí, você que não fuma. Semana que vem, você vai atravessar a rua, o caminhão vem, te atropela. E daí, você morreu de pulmão limpo e eu tô aqui em casa fumando meu cigarro. Total. Total. É uma... É, olha o que é, olha o que é. Mas, peraí. Me impede de você morrer semana que vem de pulmão limpo, seu idiota. E eu vou ficar aqui morrendo, eu vou morrer aos 72 anos de câncer. E você morrer aos 35 e aos 25 de pulmão limpo. Atropelado. Total. Bom, tem isso, né? O cigarro, quando te mata, te mata sempre velho. Te mata sempre velho. A não ser que você fume muito, né? Mas tu fumava muito, isso eu quero saber. Cara, tem que fumar muito e ter tendência pra você morrer cedo. Né? Porque o cigarro... Você pode ver todo mundo... Ah, fulano morreu em decorrência dos problemas do pulmão de cigarro. Quantos anos ele tinha? 85. Pô, vai tomar no seu cu, cara. Aí tá tranquilo, tá na hora de morrer mesmo, né? Bom, meu avô, por exemplo, ele faleceu com 72 e não fumava. Entendeu? E você vê o Reginaldo Rossi, morreu aos 70 e fumava e bebia, igual um condenado. Falei, cara, então esse... Tipo assim... Não é tanto assim, né? Você não gosta do cigarro, então não fuma e vai tomar no seu cu e deixa eu fumar. E não fuma mesmo. E se você não fuma, não tem que fumar vape. Você não tem que ser um vape-er se você não fuma. Não tem que inventar. Quem inventa, eu inventou, irmão. Nem fumar cigarro, tem que fumar. Mas o vape, por exemplo... O vape, ele te dá uns benefícios legais em relação ao cigarro. Primeiro, você não fica fedendo. Mas o que eu quero dizer é igual você falou. Você pode vir me abraçar agora e cheirar o meu cangote. E é da hora, o vape, né? Porque eu não vou estar fedido. Por mais que eu fume isso aqui o dia inteiro, o tempo todo. Entendi. Entendeu? Você pode vir me dar um beijo no meu pescoço agora. Mas você fica com bafo? Não. Não? Não dá bafo, não dá cheiro. Na verdade, ele fica melhor o árbitro, né? Ele me dá um beijo no cangote, ele não vê. Mas, enfim... Tá longe. Não dá mau álice, não dá cheiro, não dá nada. E você tem os benefícios de... Você tem os mesmos benefícios, fisicamente falando, das pessoas que pararam de fumar. É? Tipo, seu olfato, o boto normal, que quem fuma já não sente cheiro de nada. É mesmo? É. Interessante isso. O problema é que toda vez eu chego em casa, eu sinto o cheiro de bosta dos cachorros, né? Porque antes eu não sentia. A gente não é rico porque a gente era colônia. Pô, se a gente tivesse continuado sendo colônia até hoje pagando 20% de imposto, eu tava muito feliz, cara. Eu tava muito feliz, cara. É, porque a gente virou independente pagando 40, mano. O vagabundo ficou puto por causa do quinto, né? Eu queria pagar o quinto, viado. Eu queria pagar só o quinto, tá ligado? Eu queria pagar só o quinto, seria maravilhoso. Imagina os caras hoje. Hoje os caras iam estar como? Caralho, mena. Hoje o bagulho... O que a gente paga de imposto... Cara, olha só. Eu comprei um boneco. Eu comprei um boneco. Um boneco desse aqui. Um boneco, tá ligado? Do Batman, segurando o Coringa, na beira de um prédio. Muito da hora o boneco, inclusive. Comprei usado de um francês, porque não tem no Brasil. Não é algo que existe no Brasil. Não é assim. Vou ali e vou comprar este boneco do Batman, segurando o Coringa, na beira do prédio, porque não tem. Você vai na loja e não existe. Você não consegue comprar. Ninguém... Quem tem não vende porque não tem. Entendeu? Então assim... Você tem duas opções. Você viaja e compra um boneco. Ando até tique nervoso com essa história. Ou você entra no Ebay e compra usado de um francês que é um filho da puta, que ele nem cuida do boneco direito. Ou seja, era raro pra caralho a parada. Pois é, aí comprei o boneco. Comprei o boneco do francês. Aí, chegou no Brasil. Chegou no Brasil. O meu boneco, que eu moro em Curitiba. O meu boneco, que eu comprei do francês, foi parar em Goiânia. Então o boneco tava lá em Goiânia. Tanto que eu até soltei pro Montalvão. Ele tava perto, né? Eu era assim, sim. Aí ele, pô, meu pai mora lá. E o caralho, meu pai pode buscar. Só que aí, antes de qualquer coisa, o boneco voltou pra França. E aí, o que eu fiz? Eu paguei outros 35 euros. 35 euros pra mandar pro francês, arrombado, fedorento, mandar de volta pro Brasil. Ou seja, mais um boneco. 35 euros. Aí chegou aqui no Brasil. Aí chegou rápido. Cara, não sei se é caralho. Chegou rápido. Em uma semana, chegou lá em casa uma cartinha falando que eu tinha que pagar mais do que e eu paguei no boneco de imposto. Cara, eu não consigo entender a razão desse imposto. Por quê? É um boneco que não existe no Brasil. Então assim, ah, vou proteger a indústria interna do seu cu, porque ninguém produz esse boneco no Brasil. Ah, justamente. Em segundo lugar, é usado. Eu tô pagando imposto num bagulho. Cara, eu paguei quase 400 reais de imposto no bagulho, que é usado, é a porra de um boneco que não tem no Brasil, não se fabrica no Brasil, era de um francês fedorento que não cuida direito das coisas e eu paguei 400 contos, porque se eu não pagasse, eu ia fazer e eu ia ter que pagar 35, sei lá que porra, de moeda, euros, pro cara me mandar de volta, tá ligado? E aí, podia ser taxado de novo e ia tomar no meu cu, sei lá, ou seja, eu tenho que pagar o resgate do sequestro do meu boneco usado do francês fedorento. Imposto é roubo! Imposto é roubo! Imposto é roubo! Esse imposto é roubo, não é? Lógico que é. Todo imposto é roubo. Esse imposto é roubo. Cara, o imposto de importação, eu sou todo mundo de contra. Esse imposto é um absurdo. Cara, esse negócio não existe, cara. Esse negócio de proteger a indústria nacional. Cara, o David Jones, ele recebeu um casaco do YouTube. Não, eu lembro que o David Jones foi taxado pela placa do YouTube. Cara, cara, ele foi taxado pela placa. Sabe o que aconteceu? De um milhão do YouTube foi taxado. A placa voltou, ele foi para os Estados Unidos fazer outra coisa e aí foi lá buscar a placa. Desse nível. Dessa vez, ele recebeu um casaco do YouTube de presente. Ele recebeu um casaco do YouTube de presente, presente e pagou mais de mil reais de imposto. Mil reais? Você paga mil reais de imposto como presente? É para deixar qualquer um filho da puta da vida, cara. É, não, realmente. Cara, não justifica. É triste, velho. Não, ah, vou proteger o seu cu. Porque o quê? Onde é que você vai tirar a porra de um casaco do YouTube? Cara, eu quero que a indústria interna se foda se tiver que pagar mais caro num produto igual. Que é um lixo, geralmente. Se existe um produto que está sendo produzido em outro lugar, que está mais barato para a população inteira, eu quero que essa empresa interna aqui quebre e suma do mapa. Porque, cara, você está penalizando os 200 milhões de brasileiros. 200 milhões de brasileiros. Você penaliza em função de meia dúzia de carros que estão produzindo uma merda que é mais caro no Brasil e de menor qualidade. Total. Isso é uma... Sem contar os outros absurdos que esses impostos de importação causam, que, por exemplo, você tem que comprar... Eu já vi um caso de um cara que ele tinha um carro, eu não lembro que carro que era. Mas tipo, ele foi comprar uma peça... Importado. Ele foi comprar uma peça, o carro dele, e era mais barato ele comprar na gringa, mesmo pagando imposto de importação se fosse taxado. Certo? Do que aqui. Do que aqui. Só que, o detalhe, a peça era produzida no Brasil. Puta que pariu, cara. Ô, como assim? Tem carros que são exportados. Como assim? Eu te pergunto, cara. Você que trabalha na Justiça Federal. A peça era produzida aqui, filha da puta. Vai tomar no cú, governo. Era exportada. Era exportada. Nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, quando eles vendiam essa peça, era mais barata você importar a peça e pagar o imposto de importação do que você comprar a porra no Mercado Livre. Como é que pode isso, cara? Bolsonaro, me ajuda. Bolsonaro, vamos legalizar essa porra aí, Bolsonaro. Tem coisa errada nesse país. Cara, eu imagino que... Tá aí uma coisa que já foi dita sobre o Brasil. Tem coisa errada aí. Fico pensando assim, o caralho, o burgão é um burguês safado, rapaz. Ele fica ali sentado numa cadeira, entendeu? Só comendo hambúrguer e fudendo a vida dos outros com a caneta, cara. Olha aí, cara. Não, não. Na verdade, quem fode a vida dos outros é o juiz, né, mano? É que eu escrevo as coisas pra ele, ele vai lá e assina. Aí sim tem validade. Na verdade, quem fode a vida dos outros são os outros que fazem merda, né? Não, mas que tipo de merda? Matou. Não, aí tudo bem. Tem que se fuder. Mas aí, tipo, assassinato, essas coisas, é da justiça estadual que cuida. Ah. É a justiça federal e outras coisas. É tipo crime federal, né? Tipo... É evasão de que não pagou imposto. Isso. Olha que bad vibes, cara. É bad vibes. É bad vibes. Até porque... Imposto de roubo, né? Até porque imposto de roubo. O que que tu acha disso? O que que tu acha disso? Ah, cara... Já vão entrar. Já vai começar nessa parte, mano. Caramba, o cara nem tomou a cerveja. Não, estamos começando. Não estamos aqui. Não estamos aqui, pô. Anaco capitalismo. Não, não, não. Eu só quero saber o que que ele acha disso. Só isso que eu quero saber. O que que você acha de imposto de roubo, cara? Você que vive na justiça. Imposto é um roubo necessário. Vamos dizer assim, né? Você tá usando o argumento utilitarista, cara. É, eu sei. Esse não é o argumento ético. O argumento ético que é o argumento verdadeiro pra ser usado em todas as ocasiões. Sim, sim. Foda-se. Essa é a resposta. Né? Foda-se. É porque assim, eu fico pensando que se você serve... Pra mim tem que ter um mínimo de estádio. Né? Não adianta. Eu não acredito nessa negócio de anarco capitalista. Mas você tá dizendo isso porque você é um servidor público? Não. Não. É isso. Até porque... Até porque... Justamente é o contrário. Né? Porque eu, apesar de... Na minha concepção política, econômica, é mais liberal, assim, né? Eu acredito no estado mínimo e tal. E eu sou servidor público. Aham. Né? Tem gente que quando eu falo que eu sou liberal... Ah, então por que você é servidor público? Porque o pessoal acha que eu devia ser sindicalista. Né? Que eu devia ser de esquerda e defender os direitos do servidor público. Mas eu sou a favor, por exemplo, da reforma da Previdência. Total. Total. Entendeu? É da reforma da Previdência contra o servidor público. Mas não é porque se é servidor público você tem que ser imbecil, né? Eu acho injusto. Sim. Tipo assim, eu falo... É um negócio que eu costumo falar nas lábios quando a galera pergunta... Ah, então por que você é servidor público se você é liberal? Falei, cara, porque eu vivo no Brasil. E no Brasil, pra você ter sucesso, digamos assim... E quem tem sucesso no Brasil é quem consegue passar em concurso de servidor público. Se o Bill Gates tivesse nascido no Brasil, ele teria sido servidor público, não teria criado a porra do Windows. Se o Zuckerberg tivesse nascido no Brasil, ele teria sido juiz e não teria criado o Facebook. Porque aqui você não consegue criar porra nenhuma nessa discussão. Isso aí é verdade. A gente tem uma limitação de criação aqui. Criar coisa aqui é do caralho. Sim, aqui você não consegue fazer nada. Tô me defendendo, cara. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas assim, quando você... Quando as pessoas falam que querem ser servidores públicos e tal, eu sempre enxergo dois tipos de pessoas e aí você vai concordar ou não comigo, tá? Não quero impor minha opinião, tá bom? Mas quando eu vejo os caras que querem virar servidor público pra mamar, o cara não quer trabalhar, tá ligado? Eu sinceramente não acredito que essa seja a maioria do pessoal que entra numa de não querer trabalhar e se dar bem apenas. Antigamente até poderia ser. Hoje em dia não. Hoje em dia não. E tem o cara que... Na verdade são três, então. Tem o cara que acredita no serviço público como uma maneira de melhorar a sociedade. E tem o cara que aquilo ali é só um emprego. E pra mim, os dois últimos estão valendo, tá ligado? Se aquilo ali é só um emprego, ok. Desde que ele faça de maneira correta e que faça o que é previsto e tal. Se ele acredita no serviço público, ok. Porque eu gosto das pessoas quando elas acreditam em algo e fazem, e agem pra conseguir ou pra se tornar aquilo ali real. Por mais que eu... Por exemplo, eu discordo do Marcelo Freixo. Mas quando ele fala, me parece que ele acredita naquilo que ele fala, que é aquela ali... Ô, Ciro Gomes, aquela ali é a melhor solução no entender do cara. Isso tem valor. Sim. O Marcelo Freixo, inclusive, eu acredito muito. Eu acredito que ele acredita nas coisas que ele fala, apesar de não concordar com nada. Exatamente, eu não concordo com nada, mas eu acredito. Ele já foi aquele cara que teve aqueles problemas com as belícias, não sei o que lá, ameaçado de morte. Verdade, né? Cara, quem que ia se submeter a vida desgraçada igual essa e o cara não acreditasse realmente na ideologia dele? Total, ele acredita total. Eu respeito o Marcelo Freixo nesse ponto, que ele é um cara que realmente acredita naquela... Luta pelos ideais dele. Luta pelos ideais dele, diferentemente desses revolucionários todinhos da esquerda que hoje em dia a gente tem nas universidades. Agora você falou toda a verdade que existe. Então, esse tipo de cara esquerdista eu respeito, entendeu? Eu não respeito esses esquerdistas choramingão que tem hoje. Vai tomar no meio dos cus de vocês! Mas você sempre foi fofinho, cara? Sempre, cara. Eu, desde criança, sempre fui acima do peso. É. Eu fiquei gordo, escroto mesmo, eu só fiquei depois dos 22, mas eu sempre fui tipo um gordinho. Começou a trabalhar com internet? Não. Não, não. Quando eu entrei, acho que foi depois que eu entrei na justiça que eu dei uma engordada. Entendi. É sempre quando a gente... Pesada, sim, tá? Sempre quando a gente vai pra alguma situação, né? É. Eu também. Mas que eu casei. Mas tu trabalha sentadão direto, não trabalha? É. Aí, bem, tu vai. É, eu trabalho o dia inteiro sentado na justiça, cheguei em casa com o dia inteiro sentado. O que consiga o teu trabalho lá? Chega um papel pra você... Não, não. O que consiga é o seguinte. É, eu dou isso, né? Toda vez que eu vou explicar, a galera começa a zoar, né? Porque eu trabalho na vara, né? Hum, que viagem. Aí a galera nasce, você trabalha na vara. É, porque todo mundo aqui tem dado a quinta série, né? Não, mas no meu chat, assim, toda vez que eu vou explicar o que eu faço, eu falo, ó, é cada vara. Nossa, você trabalha na vara? Cada vara tem, tipo, 10, 15 mil processos em cada vara. Entendi. Né, federal. E cada vara só tem dois juízes. Dois juízes pra 15 mil? É. Justamente. Caralho! Aí o que acontece? O juiz, ele precisa desses auxiliares pra fazer as coisas pra eles. Aham. Né? Aí, tipo, a gente faz a sentença, a gente faz os mandados, a gente faz as cartas, a gente maçã, a carta de citação, faz as decisões interlocutórias, que a gente chama. Então, tipo assim, a sentença, por exemplo, quem faz mesmo a sentença, quem analisa todo o processo e faz a sentença, é um servidor, não é o juiz. O juiz só revisa. Ele só revisa, tipo, a gente manda pra ele assinar, ele vê a sentença, aí confere com o processo, tá, não sei o que lá. Aí, se ele tá de acordo, ele vai lá e assina, se ele não tá, ele faz alguma alteração ou pede pra você alterar. Fala, ó, muda isso aqui que eu não concordo com esse ponto, tá? Aí você fala, aí muda. Então, na verdade, toda a sentença que você vê, por exemplo, a Lava Jato, né? Tu não falava do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele trabalhava no segundo andar. Ah, é verdade, cara. Você já viu ele várias vezes? Já, já, direto cruzava com ele lá. Aí, tipo, ele trabalhava, tipo assim, na vara dele lá, ele tinha uns 15... A vara dele é grande? A vara dele é grande? Desculpa, eu não resisti. Não dá, velho, não dá, velho. Não tomo no quinto sério. Não tomo no quinto sério. Desculpa, eu não resisti. Mas quando eu falava, pô, eu trabalhava no andar de cima da vara do muro. Ele era muito grande, né? Ah, você ficava em cima da vara do muro. Que delícia, que é o melhor lugar. Ah, esse senhor. Mas, enfim, vai. Bom, vai. Fiquei a vara dele. Aí, tipo, lá ele tinha lá uns 15 servidores, por exemplo. Aquelas sentenças que eles faziam. Pô, as sentenças dele tinha 60 páginas. Ele não descrevia aquilo sozinho. Entendi. Entendeu? O teu juiz lá tem muitos servidores? Lá, se não é, tem 13. Você tem muitos de colheiros? São 13. 13 é uma galera, ou não? Ah, de quantidade razoável. Pra 15 mil processos? Entendi. E esse processo, porque a justiça, ela é morosa pra caralho. E é por causa disso, talvez. Justamente da quantidade. Justamente da quantidade. E porque tem muito processo imbecil? Ou não? Tem, tem. O Brasil é um país muito legalista, né? Que a gente fala. Que é proibir tudo, né? É. Tudo você tem uma lei. Os cachorros se incomodam, foi difícil, tem que proibir, foi difícil. Ah, você vê, por exemplo, a gente tava falando dos youtubers. Velho, o tempo de processo, por exemplo, que esses youtubers já arrumaram pra justiça só porque um ofendeu o outro, tá ligado? Vai pra lá, eu vou te processar. Nossa, isso aí, ó. Nando Moura, tipo, ele processou uns 5 caras, uns 10 caras processaram ele. Cara, isso é uma parada do Nando Moura que eu detesto, velho. Tipo, é um cara que foi lá e fica se processando que a justiça é morosa. Lógico, cara. É tanto processo, bosta, que entra na justiça. Mas não dá pra analisar... Justiça trabalhista, por exemplo. O Brasil tem tanta lei trabalhista... Mas por que o juiz, ô Burgão... Gera tanto processo que a gente tem mais processos na justiça trabalhista do Brasil do que o mundo inteiro somado. Caralho. Somado. Do que o mundo inteiro somado. Somar toda a justiça trabalhista do mundo inteiro... A gente tem mais. A gente ganha, tá ligado? Não é possível. É sério isso, cara? É sério, cara. Nossa. Cara, que absurdo. Mas, famosa CLT, funcionando a pleno vapor. Porra, então o Burgão é contra a CLT agora. Você é contra a CLT. Por que é CLT? Se ele fizeram no cu de quem gosta. Você é um fascista! Fascista! Grita mais alto que eu acho que não deu pra ouvir ali. Desculpa, desculpa. É realmente, né, cara? Esse negócio... O brasileiro acha que tudo é lei. Tem um problema... Como que a gente resolveu o problema? Vamos passar uma lei. Eu estacionava o carro no estacionamento lá no centro, quando eu fazia um curso lá. E, tipo, o estacionamento era tipo assim... Era cinco reais. Era cinco reais na primeira hora. Tipo assim, você chegou lá, estacionou o carro, era tipo cinco reais. Você tinha que pagar no mínimo, um negócio assim. Aí um dia eu cheguei lá, começou a ser meia hora. Só que essa meia hora continuou cinco reais. Ou diminuiu pra quatro e cinquenta, um negócio assim. Aí eu falei, ah, por que que diminuiu pra meia hora? Não, é lei agora. A gente não pode cobrar mais pela primeira hora. Tem que cobrar pelos primeiros trinta minutos. Aí eles fizeram uma lei... É, pra atrapalhar... Pra atrapalhar os estacionamentos, por estacionamento ele não pode cobrar a hora cheia de quem chega, e só deixa quinze minutinhos. Entendeu? Tem que cobrar meia hora. Beleza. Aí eu pago o mesmo tanto pra ficar meia hora agora. Caralho, padrão. Obrigado, Brasil. Amo vocês. Valeu. É tipo a tomada de três pinos. Puta que um pariu essa tomada de três pinos, meu amigo. Esse terceiro pino foi só pra enfiar no cu do brasileiro, né, cara? Sim, cara. Meu Deus do céu, total. É aquela história que eu falo. Se o Bill Gates tivesse nascido aqui, se o Bill Kimberg tivesse nascido aqui, se o cara... Como é que é o cara da época? Eu sempre esqueço. Steve Jobs. Steve Jobs. Se o Steve Jobs tivesse nascido aqui, cara... Esses caras... Eu tava fudindo de um smartphone até hoje. Sim, eles tavam lá do meu lado, lá, trabalhando, tá ligado? Eles teriam sido um streamer e youtuber. Esses caras tavam lá do meu lado, na minha vara, lá. Eles tavam na minha vara, lá, trabalhando. Você acha que o Lula tinha mais que estar preso mesmo? Acho. Eu acho que ele tinha que ir prender ele pelos motivos certos. Ele não tá preso ali porque ele tem um triplex, ou porque ele tem uma... Ele tá preso ali porque ele saqueou a Petrobras em bilhões de dólares, porra. Sim, na verdade, são vários e vários processos que o Lula tem ali, né? Tipo, ele foi preso só por um. Ele tem mais uns... Acho que é seis ou sete. Seis ou sete, é sete, acho. Processo que ele ainda vai responder. Sim, verdade. O caso do triplex e tal... Era só o mais fácil de condenar, né? Só o primeiro, entendeu? Que o Ministério Público já trabalhou ali pra juntar as provas e condenar. Mas era mais fácil de condenar, né? Tipo, o Ministério Público... Não sei se é mais fácil porque eu não conheço os outros processos, mas tipo assim, esse processo do triplex, tipo assim... Eu sinto que eles estavam... Tipo, a estratégia dos caras era falar assim, cara, não podemos deixar o Lula safar? Vamos, vamos que vamos. Porque não foi. Não foi uma operação assim, tipo, vamos ir atrás dos caras, mas ok. Não, vamos ir atrás dos caras que nem um pitbull vai atrás de uma picanha. É, foi um motivo. Assim, me parece que todo esse afinco aí foi, inclusive, estratégia pra tirar o cara da eleição. Faz sentido, não faz não? Faz sentido, não foi? Será? Não, não foi. Eu acho que não. Não, veja. Eu não tô falando que ele tá limpo. Todos os processos que você teve na Lava Jato, teve um julgamento rápido também. Imparcial, tá? Foi... Esse cara só seguiu o trâmite das denúncias. Eu também acho que ele seguiu. Ele deu azar, então. Você acha? Não, ele deu azar. Deu azar de ter sido criminoso. Não, veja. Ele deu azar de, por exemplo, não ser julgado hoje. Porque aí ele já teria sido eleito, talvez? Ah, não teria. Se fosse o ritmo de julgamento fosse diferente. Eu não acredito na eleição do Lula. Eu não acredito que ele tenha eleito. O Bolsonaro não ganhou porque era o Haddad. Podia ter sido o Lula ali. Porque, pra mim, os dois representavam... Mas eu acho que se fosse... E a população que tá revoltada com o PC, a parcela é a mesma. Ninguém votou no Bolsonaro porque, ah, tipo, não era... Se fosse o Lula, eu votava, entendeu? Eu concordo parcialmente. Não acredito nisso. O argumento que eu... Mas é porque a gente teve 30 por... Por volta de... A gente pode dizer que foi dividido em três coisas o resultado das eleições. Teve os caras que eram... Que votaram no Bolsonaro. Os caras que votaram no Haddad e os caras que não votaram em um dos dois. Aham. Né? Você acha que esses caras que não votaram em um dos dois teriam votado no Lula? Será? Cara, eu acho que o Lula é o melhor candidato que Haddad. Porque o Lula é uma pessoa muito mais carismática. Ele tem história também, né? E também tem história. E é o Lula, tá ligado? Tipo, a galera votava no Haddad porque ia ser... Porque o Haddad representava o Lula. Não, mas existe uma parcela, por exemplo, que acredito que o Haddad seria o melhor candidato porque ele não era corrupto. Seria uma cara nova, por exemplo, pro partido e pra ideologia, entendeu? Entendi. É, faz sentido. É um dos argumentos. Será que o Brasil aguentaria mais quatro anos de esquerda, né? Que não é exatamente esquerda. Não, eu acho que ia ser caos social. Esquerda ideológica só. Nunca foi esquerda, né? Não é esquerda, não é? Se a Dilma tivesse tido impeachment, eu acho, e a Dilma tivesse continuado até hoje, cara, a gente estaria fundado, com certeza a gente estaria fundado numa crise rumo à Venezuela, assim. Sabe? Eu acredito realmente nisso aí. Eu também. Se a Dilma não tivesse saído, a gente estaria... É, me parece... É que o Brasil é muito grande pra virar Venezuela, tá ligado? O Brasil vira um outro monstro, se der errado. Não, cara. Não vira um monstro Venezuela, não. Não vira um monstro, por exemplo... Vira um monstro muito mais feio, eu acho. A Rússia, por exemplo, ela era gigantesca, e mesmo assim, tipo, no final do socialismo ali russo, a gente teve, tipo, uma grande crise lá também, entendeu? Tipo, de... Ah, eu entendo, mas é conjunturas e conjunturas também, né? Se for pra pensar. Cara, mas você vê, a gente tava... Pô, foi a maior crise econômica que a gente teve... É que o Brasil ainda é o celeiro do mundo, tá ligado? A gente ainda exporta comida pra caralho pra todos os lugares na Europa, na China... Sim, a gente gasta mais do que... Não, não, eu entendo, mas... É igual, por exemplo, a Dilma, no último ano de governo dela, ela deixou um déficit orçamentário de 170 bilhões de reais. Ela gastou mais do que... Mas ainda temos esse déficit, né? Em 170 bilhões. Ainda tem, o déficit ainda continua indo... E aqui o Varabundo paga imposto, hein, bandido. Aí... Pra caralho. Só pra botar... E me conta uma coisa, o que tu acha do Moro? Tu acha que ele vai fazer um bom trabalho lá na Justiça Federal? Não, no Ministério da Justiça. Não, no Ministério da Justiça. É. Cara, pelo que eu conheço do homem... Tu acredita nele? Pelo que eu conheço do homem, ele vai, cara. É mesmo? É. Então tu acredita nele total? Ele é um cara que trabalha... É... Ele trabalha muito. Tipo... É um cara dedicado. Já ouvi falar isso, que ele trabalha muito. Já ouvi falar isso. Ele tem cara que trabalha muito. Tipo assim... Ele não é... É casado, assim, com um trabalho, assim. É... Ele não é esse cara que tentam pintar ele, que gosta de mídia, não sei o que lá. Temos várias vezes, cara. A gente... É... Teve... Teve a reportagem, a Globo vai lá na Justiça. Pô, o tempo todo lá... Na época que tava o Fervo, velho. Pô, eu descia pra fumar lá, alguma coisa. Pô, tava... Era cheio de câmera, pra tudo quanto é lado. Era... Era um negócio capuloso que você via no telejornal. E tipo assim, ele... E ele não curte muito isso. E ele não descia, cara. Todo mundo era... Queria falar com ele, queria entrevistar ele. Ele não descia. Ele não queria aparecer, hein? Aí ele era convidado pra um evento. E tipo, lá no evento, tinha um monte de político. Tá ligado? Aí tipo, os caras chegavam pra tirar foto com ele. Pô, ele vai falar... Não, não quero tirar foto com você. Pois é, pois é. Aí os caras tiravam foto com ele. Ah, mano, tá junto com o Buarrest. Bom, mas ele recusou a foto com o Bolsonaro, né? Não, ele não recusou. Não foi bem assim, né? É, ele tipo... Se bem que se afastou ali. Viu que era o Bolsonaro... Foi um negócio no aeroporto. É. Ele mesmo falou que ele... Que ele viu que era o Bolsonaro, mas não queria dar uma impressão errada... Sim, sim. ...da parada. Mas é que era um negócio diferente. Era um aeroporto, né? E assustou ele também, né? É, sim. Mas ele não tem essa... Mas é só pra ser o... Cara, se você pegar, por exemplo... Advogado do diabo. Dois anos 90 e poucos, no começo dos anos 2000... Se você pegasse quais são o Alborguete, né? Ah, claro que eu conheço isso. Claro. Cara, o Alborguete, naquela época, em 2000 e pouco, ele já fazia elogios ao Sérgio Moro, que trabalhava contra a corrupção, que era o único juiz desse Brasil que dava pra se confiar. Sério mesmo? Nunca vi alguma coisa do... Em 2000 e pouco ali, se você pegar... Interessante, não sabia. Olha lá, Alborguete e Sérgio Moro no YouTube, que você vai ver, cara. Interessante. No começo dos anos 2000, ele falando do Sérgio Moro. Por que ele devia ser menino da justiça desse país, que ele é um cara honesto, não sei o que lá. E agora ele é, né? Ele é. Porra, tomara que dê certo pra caralho, então. Tomara, tô torcendo. Tomara que os entraves do Estado não fodam com a esquerda que ele quer fazer. Mas vai, cara. A galera quer inventar aquela história que ele tenha aliança com o PSDB, com a direita. Ele quer foder os esquerdistas, mas não é. Ele é de direita, né? Por que ele não persegue? Ele é um cara do perfil de direita. Ah, mas por que ele não persegue o PSDB? Falei, cara, porque a Lava Jato era sobre os esquemas de corrupção. E quem tava no governo era o PT e a aliança do PT. Então, logicamente, que só vai ter esses caras lá. Porque esses caras eram investigados. Não era oposição. Quem tava metido nos esquemas da Petrobras e tal, era só o PT e os partidos aliados. Entendo. Não era só... Faz sentido. Não era só o PT. Era investigação. Ele tava encarregado. Ele que investiga. Quem investiga é o Ministério Público. O Ministério Público faz todo o trabalho de investigação e chega com a denúncia. E chega... Ele só processa, né? E abre o processo. Ele só recebe o processo. Ele não faz investigação nenhuma. Ele tá julgando o que chega até ele. O que chegou até ele foi os esquemas de corrupção da Petrobras e todos esses caralhacos. Mas acho que o brasileiro médio não entende isso, aparentemente. O brasileiro médio que é conspiracionista. É, o brasileiro médio que acredita cegamente no Lula não entende. Aí você tem os maus caráteres, que são, por exemplo, o professor de universidade, né? Que eles sabem que é errado, que o Lula tá errado e tal. Mas por questão ideológica, é como se fosse defender o Che Guevara e esses caras, assim. Por questão ideológica, o cara tá do meu lado e eu defendo ele até a morte. Entendi. Eu sei que o triplex é do Lula, mas foda-se, ele tá do meu lado. Hoje a gente vê isso com a galera defendendo o Flávio Bolsonaro. Sim, lógico. Hoje a gente vê bastante isso também. Qual que é a sua opinião, Burgão, sobre o Flávio Bolsonaro? Sobre o Flávio, eu sinceramente, esse começo de ano, eu tava muito preocupado com outras coisas, digamos assim. Eu não fui atrás. Não foi a fundo pra saber. Não fui a fundo. Mas eu vi uma notícia que ele foi, parece que até no Supremo foi a pedir para... Ele tem várias, tem algumas picas aí. É, e tem, tipo, tem evidências de, sei lá, 48 transferências... De dois mil reais cada um. Que totalizam cem mil reais. É, você vê que no final da toda é tudo farinha do mesmo saco, né, cara? Total. Então, isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Eu tenho medo, não que eu não acredito no Sérgio Moro. Eu acredito que... Você não é o primeiro cara que me fala sobre isso, tá? É um outro cara que já estudou e já leu e já... Não sei se conviveu, mas tinha uma noção de quem era, Sérgio Moro e tal. Ele me falou uma vez... Ele me falou, eu sei que você tá me falando agora, mas eu tenho medo de estar em Brasília, tá ligado? Eu acho que político é só uma questão de tempo pra ser um corrupto filho da puta. Você acha que ele vai se tornar corrupto? Ó, ele não é político. Ser ministro da justiça não quer dizer que ele... Mas não quero que ele se torne... O que eu quero dizer é, o que tem em torno dele ali é só podridão. É, eu acho que o argumento que eu também vejo é esse. Que tipo, ele é o ministro da justiça, ok. Ele é honesto, ok. Mas será que ele consegue fazer o trabalho dele? Será que ele consegue mover a montanha do Estado pra ser igual a ele? Pois é, essa é a questão. Mas o fato dele ser indicado, o fato dele ser o menino dos dias, quer dizer alguma coisa. Quer dizer que o Bolsonaro é um gênio de marketing. No mínimo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Música